Pessoal, estou aqui no Ceasa, o mercado de peixe. Pessoal vendendo peixe aqui, vendendo tudo. Então, eu quero agradecer a todos vocês que estão curtindo as minhas publicações. Ali está o meu amigo Gilson e o pessoal vendendo os peixes. Os peixes até bonitos, né pessoal? A Clumata, o Cial aqui. Aqui é chique-chique, o Ceasa, o mercado do peixe. É isso aí, o nosso amigo Orelha, um abraço. Também quem está vendendo peixe aqui é Gilson. Tudo de bom para vocês. Aqui é Rafael Raio e aqui é chique-chique. Nossos amigos Orelha, Gilson, vendendo os peixinhos aqui no mercado do peixe aqui, o Ceasa. Desde já, agradecer a todos vocês que estão em Brasília, Distrito Federal, curtindo as nossas publicações. Alô, Catiana, aquele abraço. Alô, Rogério Senna, que estão em São Paulo. O menino aqui vendendo peixe. Vendendo tudo, não é? E aqui é Rafael Raio. Vocês que estão curtindo as minhas publicações. O Surubim aqui, pessoal. Olha o Surubim aí, ó. Surubim aí, os pessoal vendendo o Surubim, vendendo o Piau, vendendo o Clu Matar, vendendo tudo. É, pescador. Olha que Surubim, rapaz. É bonito, viu? É bonito, o Surubim é gostoso. Olha, que maravilha. Só aqui em Chique Chique, o Ceasa, o mercado do peixe, o pescador ali, em geral, vendendo peixe. Desde já, agradecer a todos vocês que curtem as minhas publicações. E aqui é Chique Chique. E aqui é Rafael Raio, meu patrão. Olha os peixes aí, né? Meu amigo Afonso, Afonso, vendendo peixe. Meu amigo Afonso, olha. Dourado, Clu Matar, Piau, Piranha. Valeu aí, meu amigo Afonso do peixe. Tudo de bom pra vocês. E aqui é Rafael. É, baixinho. É, vendendo também mandinho, vendendo os peixes ali. Alô, baixinho. É, aquele abraço, é, tudo de bom. E o pessoal vendendo peixe aqui. É, aqui, na cidade de Chique Chique. Tá bom. Então, pessoal, é, curtindo as minhas publicações. Aqui é Rafael Raio, né? Mostrando tudo de primeira pra vocês, né? Agradecer a todos vocês. Olha os peixes aí, pessoal. Olha os peixes, né? Um abração. O rapaz, vendendo peixe aqui. E aqui é o Seada do peixe. Minha casa de fruta, né? Eu quero agradecer a todos vocês de coração. Rafael Raio. É, vou aqui, andando aqui, mostrando uma parte aqui da feira da cidade de Chique Chique. É, da feira. E mostrei, é, do Seada. Agora, estou aqui no Seado, né? Saí da feira, agora estou no Seado, né? É, tudo bem. Ou é, vendendo peixinho aí? É, vendendo peixinho. É isso aí. Um abração, meu primo. Boa sorte pra vocês, né? O pessoal que quer comprar peixe, pode vir aqui na banca do meu primo, né? Pode vir aqui na banca do nosso primo. E aqui é Chique Chique. E aqui é Rafael Raio, pessoal. Um abração. Tudo de bom pra vocês. E aqui eu vou rompendo, viu? Tchau. Vou encerrando essa publicação.